Existem disputas que começaram há anos atrás É fogo contra a gente, combates mortais Enquanto a tristeza é liberta, nós não vamos parar de lutar Jamais, nós solos rimarás Ranzo do clã, Shira e Ryu Só queria que meu filho não cometesse meus erros Eu senti o ódio me dominando Quando vi os corpos da minha família coberto de gelo Eu sei que foi você subsério Vem de minha alma pra poder me vingar E da próxima vez que eu descer é o inferno, o inferno Eu vou te levar Os rincões são todos traídos Sacam um fogo na sua cara, eu vou cuspir Eu te busco com as correntes, cê não vai fugir Vem aqui! O fogo do inferno é quente demais Pelo que cê fez eu nunca vou te deixar em paz Quando tu fizer eu só vou descansar Quando a cabeça tiver na ponta da minha cunai E não importa E quantas vezes você me matar E não importa Eu vou voltar Pra te buscar Existem disputas que começaram há anos atrás É fogo contra ser É fogo contra ser Combates mortais Enquanto o outro estiver de pé Nós não vamos parar De lutar Já faz Nós solos Rivas Meu clã não matou sua família Azul, você é o tolo que não consegue ver As coisas são Manipulação Foi tudo uma ilusão Mas agora cê não vai ter perdão Você matou meu irmão Essa é uma guerra entre ninjas assassinos E no meu clã existe um título antigo Herdado pelo ninja com sangue mais frio Me tornei Filação zero Isso é Edil e você Meu coração virou gelo Sinta meu ódio interno E quando lutar você vai ver O fio capaz de congelar até o fogo do império Muitos grãos abaixo de zero E nesse combate imortal Eu vou arrangar sua coluna vertebral Existem disputas que começaram há anos atrás É fogo contra ser Combates mortais Enquanto motões tiver de pé Nós não vamos parar de lutar Já faz Nós solos Rivas